Música Olá, estamos com mais um vídeo do canal. Este vídeo contém uma mensagem de Yeshua, que tem como título, Almas Gêmeas. Vamos à mensagem, neste ponto, eu gostaria de falar alguma coisa sobre o conceito de Almas Gêmeas, que provavelmente é familiar para vocês. A ideia de Almas Gêmeas exerce uma profunda atração sobre vocês. No entanto, é potencialmente muito perigoso, porque pode ser interpretado de forma a reforçar a dor do nascimento e a dependência emocional em cada um de vocês, em vez de solucioná-las. Isto acontece quando vocês concebem o conceito de Almas Gêmeas de forma que exista uma outra pessoa que se adapte perfeitamente a vocês e que os torne completos. Esta ideia concebe a Alma Gêmea como a sua outra metade. Então vocês assumem que a unidade e a segurança, que vocês tanto desejam, serão encontradas em outra pessoa que combina perfeitamente com vocês. De acordo com esta noção imatura de Almas Gêmeas, as Almas são consideradas como duas metades que, juntas, formam uma unidade. Geralmente, as duas metades são respectivamente masculina e feminina. Então, esta ideia sugere, não só que vocês são incompletos em si mesmos, mas que também são essencialmente masculinos ou femininos. Provavelmente vocês podem perceber que esta noção de Almas Gêmeas não é saudável nem curadora, do ponto de vista espiritual. Ela torna vocês dependentes de algo fora de vocês. Ela nega a sua origem divina, que pressupõe que vocês são tudo, masculino e feminino, e que vocês são inteiros e completos em si mesmos. Ela cria todo tipo de ilusão que os leva para muito longe do lar. E por lar, eu quero dizer o seu próprio ser, a divindade do seu eu. Nenhuma alma é a metade de qualquer outra pessoa. Almas Gêmeas realmente existem, e elas são literalmente o que essa palavra sugere. Elas são Gêmeas. Elas são almas com a mesma tonalidade de sentimento ou vibração, ou, pode-se dizer, com o mesmo momento de nascimento, como é o caso dos Gêmeos Biológicos. O momento particular de nascimento, esse momento único no tempo e no espaço, contribui para uma carga única de tonalidade de sentimento dentro das almas que nascem. Elas não dependem uma da outra de nenhum modo. Elas não são nem masculinas nem femininas. Mas elas certamente estão sintonizadas uma com a outra, como espíritos aparentados. Qual é o motivo para a criação de almas Gêmeas? Por que elas existem? Vocês geralmente pensam que a razão de ser de alguma coisa é o processo de aprendizado e seus efeitos. Mas este não é o caso das almas Gêmeas. O motivo da existência de almas Gêmeas não é aprender alguma coisa. O propósito é simplesmente alegria e criatividade. As almas Gêmeas não têm nenhuma função na dualidade. Vocês encontrarão suas almas Gêmeas quando estiverem transcendendo a dualidade, quando se identificarem novamente com Deus dentro de vocês, que é inteiro e indivisível e que é capaz de tomar qualquer forma ou aparência. As almas Gêmeas se reencontram na sua jornada de volta ao lar. Vamos voltar um pouco ao começo da jornada. No momento em que vocês abandonam o estado de unidade e se tornam indivíduos, vocês entram na dualidade. De repente passa a existir escuridão e luz, grande e pequeno, doente e saudável. A realidade se dissocia. Vocês não têm mais ponto de referência para o que vocês realmente são. No começo, vocês se identificavam como uma parte do todo. Agora, vocês são uma parte isolada do todo. Mas, sem o seu conhecimento consciente, vocês são acompanhados por alguém que é igual a vocês, que se parece com vocês tão exatamente como nada mais poderia parecer. Vocês ocupavam o mesmo lugar no manto da unidade, tão próximos um do outro, que vocês não sabiam que eram dois, até que nasceram. O que os conecta é algo além da dualidade, algo que antecede a história da dualidade. Isto é difícil de se expressar apropriadamente em palavras, porque desafia a sua definição corrente de identidade, segundo a qual vocês ouçam um ou são dois e não podem ser ambos ao mesmo tempo. Então, vocês dois empreenderam uma viagem, uma longa viagem, através de muitas experiências. Ambos experienciaram os extremos da dualidade, para descobrir gradualmente que a sua essência não se encontra na dualidade, mas fora dela, em algo que é subjacente a ela. Logo que vocês se tornam profundamente conscientes dessa unidade implícita, a sua jornada de volta começa. Pouco a pouco, vocês se tornam menos ligados a coisas externas, como poder, fama, dinheiro ou prestígio. Cada vez mais, vocês compreendem que a chave não é o que vocês experienciam, mas como o experienciam. Vocês criam sua própria felicidade ou infelicidade através do seu estado de consciência. Vocês descobrem o poder da sua própria consciência. Depois de passarem por todos os altos e baixos da dualidade, há um momento em que vocês encontram a sua alma gêmea. Na energia e aparência da sua alma gêmea, vocês reconhecem uma parte muito profunda de si mesmos, sua essência além da dualidade e, através desse mesmo reconhecimento, vocês começam a entender melhor a si mesmos e tornam-se conscientes de quem vocês realmente são. O seu gêmeo é um ponto de referência para vocês, que os leva para fora das crenças limitadoras com as quais vocês foram alimentados e que vocês assumiram nesta vida e em outras vidas passadas. Vocês se libertam ao enxergarem esse reflexo de si mesmos no seu gêmeo. Isto é como um lembrete e não tem nada a ver com dependência emocional. O encontro entre vocês dois ajuda cada um de vocês a se tornar um indivíduo mais forte e autoconsciente, expressando a sua criatividade e amor na Terra. Esse encontro acelera a sua jornada de volta, já que os ajuda a se elevar a um nível superior de unidade, enquanto conservam e expressam completamente o seu eu, a sua individualidade única. Em última instância, todos nós somos um. Somos sustentados por uma energia que é universal e está em todos nós. Mas, ao mesmo tempo, existe individualidade em todos nós. A alma gêmea é a ligação entre a individualidade e a unidade. É como um degrau para a unidade. Se vocês se conectam com suas almas gêmeas, consciente e materialmente, vocês provocam a criação de uma coisa nova. Uma terceira energia é gerada a partir da combinação das suas ações. Essa energia sempre ajuda a ampliar a consciência da unidade, numa escala maior do que se fossem somente as duas. Como as almas gêmeas estão no seu caminho de volta ao lar, elas sentem-se inspiradas a ancorar as energias de amor e unidade na Terra, e fazem isso de uma forma que está de acordo com seus talentos e habilidades únicas. Deste modo, as almas gêmeas adoram construir degraus entre ser um e ser um. Existe uma ligação profunda entre almas gêmeras, mas isto não altera o fato de que elas são unidades completas em si mesmas. A sua união gera amor e alegria e o seu encontro aumenta a criatividade e a autorrealização. Elas apoiam uma a outra, sem cair na armadilha da dependência emocional ou do hábito. O amor entre almas gêmeras não é para que um complete o outro, mas para criar algo novo. Em vez de os dois se tornarem um, os dois devem se tornar três. Terminamos mais um vídeo do canal, até o próximo. Esteja na paz e na luz. Namastê. Transcrição e Legendas por Query